Guardar dinheiro é muito legal, investir é mais ainda, e o ideal é você conciliar isso com felicidade. Você pode tirar uma pequena parcela do dinheiro que você investiu para aplicar em algo que vai te deixar feliz. Esse é o tema do vídeo, já deixe seu joinha e venha comigo assisti-lo. Olá meus amigos, bem-vindos ao canal, com vocês Peterson Siqueira, obrigado aí se você é inscrito, se você está chegando agora e quiser, pode se inscrever clicando aqui embaixo no botão. O tema de hoje então é investimento conciliado com felicidade, com a conciliação de você retirar uma parcela do que você guarda para você ter o seu momento de lazer, para você se divertir. Quando eu era pequeno, tinha lá alguns cofrinhos que você colocava moedinhas e não tinha como tirar aquelas moedinhas do cofrinho. Isso é muito legal, porque te ensina a poupar. Só que por um lado, você só coloca moedas e não tira. Quando precisa tirar, você tem que quebrar o porquinho, porque não tem ali uma saída de moedas. E isso gerava muito constrangimento na hora que eu precisava de um dinheiro ou quando eu precisava resgatar o que estava ali, tinha que quebrar o cofrinho. Só que modernizou a situação. Hoje nós estamos com um cofrinho mais moderno, inclusive um desses cofrinhos aqui. Esse é da minha filha, está vendo que tem moedas aqui dentro. Eu achei bem interessante nesse cofrinho, porque tem a possibilidade de você colocar moedas aqui atrás. E quando você quiser retirar as moedas, ele sai e você pode pegar as moedas aqui novamente. Eu achei muito bacana para incentivar o seu filho a começar a investir. E ele não vai quebrar o cofrinho dele aqui, no caso é uma vaquinha, né? Bonitinho, achei muito interessante. Então, aí é um cofrinho que existe para a criança, que você vai ensinar a sua criança, o seu filho, a investir, a guardar dinheiro, né? No caso, a criança vai aprender a guardar primeiro no cofrinho, talvez sejam os primeiros passos. Mas a vantagem é que ele pode tirar algumas moedinhas para comprar um doce, para comprar uma bala. Isso dá autonomia para a criança, porque ela percebe que ela consegue administrar o dinheiro. Ela vê aumentando a quantidade de moedas e ela vê diminuindo quando ela tira. Aí que está o pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte, você ensinar a criança que ela pode investir, que ela pode poupar, que ela pode resgatar, mas sempre ela tem que resgatar menos do que ela coloca. Você pode combinar com alguém, te falar que você vai dar algumas moedas, e se você der cinco moedas, ela pode tirar três. Se você der dez moedas, ela pode tirar quatro. E ela vai ter essa noção de proporção, de que ela tem, ela tira, mas o ideal é ela tirar menos do que ela recebe. Então, sempre aquele cofrinho vai ter aumentando as moedas. Por mais que ela retire algumas moedinhas para comprar um doce, ela vai perceber que vai continuar aumentando as moedas, mesmo ela tendo a felicidade de comer um doce, mesmo ela tendo ali o prazer de retirar algumas moedas para comprar alguma coisa para ela. Transportando para a vida de adulto. Gente, se você economiza, parabéns. Se você investe, parabéns, parabéns, parabéns. Três vezes disse parabéns, porque investir é muito melhor do que guardar. E quando você investe e não tira um pouco de dinheiro para você ter felicidade, a tendência é você ficar frustrado, é você ficar decepcionado, é você ficar triste, talvez entrar em depressão. E eu não quero isso para ninguém. Então, você tem que conciliar e investir com ter os seus momentos de felicidade. O que te deixa feliz? Comprar um livro, comer num restaurante legal, passear com a sua esposa, comprar uma calça nova, um tênis, um sapato, um relógio, eu não sei. Cada um gosta de gastar dinheiro em alguma coisa. Eu gosto de gastar em livros. Eu gosto de comprar livros. Se você gosta de comprar roupas, legal, mas saiba que você tem que gastar menos do que você ganha. Se você está investindo, você tem que retirar menos do que o que você coloca. Por quê? Porque você tem que se programar para ter o seu dinheiro, para a sua felicidade, para fazer aquilo que você gosta. Se você gosta de tirar férias num local bem bonito, bem legal, se programe para que você tenha dinheiro, que você consiga pagar tudo à vista, que você, naquele momento de felicidade, você se planejou. Planejamento é a chave de tudo. Então, você pode ter dinheiro investido, mas você pode tirar também. Aliás, você deve reservar uma parcela dos seus rendimentos para algo que te dá prazer. Se você faz algo que não te dá prazer, você vai desistir. E eu não quero isso para ninguém. Eu quero que todo mundo invista, que todo mundo seja feliz, que todo mundo atinja a independência financeira. Aí, alguém me perguntou, Peterson, então é assim, eu posso gastar o dinheiro? Claro que pode, gente. Não é ser um tio patinhas, que só guarda, só guarda, só guarda. Você pode gastar o dinheiro, mas você se planeja para isso, para gastar sempre menos do que você investe. A não ser que aconteça uma emergência, uma calamidade, mas para quem está preparado para isso, já tem um dinheiro lá, que é reserva de oportunidade, reserva de emergência, e é para isso que serve esse dinheiro, para uma emergência. Agora, o dinheiro da felicidade, da festa, da viagem, do seu prazer, também tem que existir na sua vida, na sua planilha, e isso aí vai entrar como gasto. Assim como entra o gasto de água, de luz, de telefone, de internet, entra lá o gasto do lazer. Tá bom? Com parcimônia, com sabedoria, você vai conseguir chegar lá no seu objetivo, mas você tem que ter foco, focar no que você quer, e não se deixe desviar pelo caminho. Vá na direção daquilo que você quer, que você vai conseguir, você vai conquistar. Tá bom? Esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe para todo mundo aí que tem criança, que tem um cofrinho, e deixe aqui nos comentários, se você chegou a ter esse cofrinho aí, que precisava quebrar para tirar as moedas. Sou o Peterson Siqueira, vou ficando por aqui, e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri